Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudo dos movimentos gráficos aqui no mini índice no dólar para o nosso ADB3, tá? Hoje, o que tivemos hoje aqui na B3 aqui no mini índice? O mini índice aqui, pessoal, hoje ele teve uns movimentos, tá? Lembrando que a gente opera aqui trabalhando 5 minutos, tá bom? E esse tipo de movimento aqui requer muita habilidade do trader e principalmente para o trader iniciante, o trader iniciante não gosta de ver o preço andando negativo, tá? Ele tem um certo repúdio, assim, de ver o preço andar negativo, tá? Ele fica assustado, ele fica medroso, ele já tem na cabeça que ele vai perder aquilo ali, tá? A maioria, tá? A grande maioria. Então, estatisticamente, esse tipo de mercado atrapalha um pouco o iniciante, tá? Mas, quando a gente percebe que a gente sabe e está fazendo um trade legal, hoje a gente teve uma entrada exatamente nesse ponto, tá? Para uma primeira saída nesse ponto e, novamente, uma entrada de rompimento aqui com stop barato. A gente tinha um stop barato aqui para o preço dar um alvo. A gente tinha um alvo um pouco mais abaixo aqui, mas a gente teve o primeiro alvo aqui e o segundo alvo aqui, tá? Ele deu o primeiro alvo e retornou aqui na consolidação, dentro do gatilho, tá? O que eu posso fazer com ele amanhã? Mas é difícil, tá? Isso aqui você segurar, eu segurei o pessoal lá no nosso EAD para fazer a operação. Então, quem conseguiu segurar para fazer a operação sem medo, porque ele volta a testar, o tempo inteiro ele volta a testar. Quem conseguiu segurar essa operação, levou uma hora e quarenta para sair no takezinho, no primeiro take aqui, tá? Então, assim, é muito demorado esse trade. Ele vai, ele flui, o stop é barato, tá? Porque o nosso stop ficou aqui, ó. A gente deu uma entrada aqui. Nosso stop, a princípio, antes dele começar a operação, eu tinha um stop mais longo aqui. Quando ele começou a operação, deu certa a operação aqui, ó. Já trago o stop aqui, atrás dessa linha aqui, tá? Atrás dessa linha e o preço trabalhou, trabalhou e foi dar nosso alvo. Lembrando que quando a gente está operando, isso aqui eu faço mais para a gente fazer análise de estudo. Quando a gente está operando, a gente estica esse preço aqui e opera olhando bem pertinho, tá, pessoal? Quando a gente está no EAD aqui, ó, a gente opera aqui olhando isso aqui, ó. A gente opera olhando e trabalhando assim, ó, tá? Que dessa forma aqui, a gente consegue pegar os detalhes, já ter uns pontos melhores aqui. Aí não fica um monte de linha, tá? E fica bem melhor aí para a gente operar, tá? Agora, para estudar, observar o preço, a gente ouve as probabilidades e a gente não pode deixar de enxergar as nossas referências, tá? Então, por isso que a gente deixa assim, tudo definido aqui, para a gente fazer as projeções, possíveis probabilidades de movimento, para a gente se acostumar com isso e conseguir extrair o melhor possível um trade disso, extrair um dinheiro disso aí. O importante para a gente não é acertar lado, o importante para a gente não é ser bom, o importante para a gente é fazer dinheiro todo dia, tá? E perpetuar esse dinheiro, tá? Não existe para mim inconsistência de uma semana, de um mês, tem que ser perpétuo. Você vai estopar, só que no início você vai estopar mais. No início você deve aprender a estopar, deve aprender a entender o mercado antes de entrar. Só que isso leva um pouco mais de tempo para as pessoas. Então, assim, a gente percebe muita gente perdendo grana, por quê? Falta de estudo e falta de interesse de aprender de verdade. As pessoas querem assim, querem pegar e já fazer logo, você não vai fazer. Você não vai fazer. Pelo menos assim, se você não pegar, aprender o raciocínio, o feeling um pouquinho do negócio, você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai tomar susto só no mercado. E esse susto te faz desanimar. Aliás, além de desanimar, você vai ficar perdendo um pouquinho de dinheiro que você vai colocando toda vez. E isso aí não dá resultado, tá, pessoal? O que a gente tem aqui para o Minindice para amanhã? O que eu tenho para o Minindice para amanhã? Antes de mais nada, antes de começar aqui, inscreva-se no canal aqui para você pegar a playlist para quem é iniciante, para quem segue, beleza, valeu, obrigado aí pelo like sempre aí. Deixa o likezinho, ajuda aí o vídeo. E para quem não está chegando agora, eu vou deixar uma playlist que é só para inscritos no canal. Então, você vai vir aqui abaixo desse vídeo, tem as corretoras, tem tudo que você precisar para você entrar, abrir conta, fazer tudo que você precisar, os vídeos que é só para inscritos. Você se inscreve no canal, você vai acessar a playlist e vai ter vídeos. Você vai querer playlist de plataforma? Vai lá no canal, inscreve lá, clica lá, playlist, vai ter de plataforma, de comportamento, como que eu opero, tem tudo lá, tá? A nossa rotina do trade aqui, todos os dias operando, tá? Então, entra lá que você vai conseguir, entra lá que você vai conseguir aprender bastante, tá? E vamos aqui para o nosso estudo aqui. No nosso estudo aqui, pessoal, o que a gente tem para amanhã? Temos um preço aqui que pode trabalhar nessa região aqui, ultrapassando essa região aqui, ele pode testar aqui, tá? Testar aqui e buscar uma alta aqui, voltar nesse ponto, tá? Trabalhar aqui nesse ponto. Ele pode trabalhar nessa região aqui, ó. Ele pode trabalhar nessa região aqui, ó, voltando aqui, tá? E caindo, rompendo esse fundo aqui, ó, rompendo esse fundo aqui, tá? Ele pode vir buscar abaixo aqui, trabalhando numa queda aqui, com o alvo mais ou menos o primeiro alvo aqui. Pode voltar, repicar esse ponto ou cair de uma vez aqui, tá? Aí vai depender de como a gente vai estar motivado aí com o preço. Outra situação aqui que pode acontecer na movimentação, é ele testar aqui esse ponto, que é um ponto muito forte, abaixo desse ponto a gente tem que fazer venda mesmo, tá? Ele não ultrapassando esse ponto, ele voltar a buscar alta aqui, tá, pessoal? É mais ou menos isso aqui que a gente vê para os movimentos aqui. Ou ele fica no canal, ele vai, faz um teste aqui, retorna para o canal, testa o meio aqui, volta a testar de novo o topo, ou ele rompe esse fundo aqui nesse ponto e segue buscar o suporte do canalzinho aqui. Se não, a gente ganha alta aqui, rompimento, alvo do canal, ele ainda pode lateralizar aqui e seguir uma alta, tá bom? E vamos dar uma olhada lá no dólar lá. No dólar aqui, pessoal, o que temos aqui? Tá, o preço rompeu aqui uma linhazinha de tendência que a gente estava aqui, a gente pode melhorar essa linha aqui, ó. Isso aqui é só uma linha do momento aqui, ó. Posso puxar essa linha para cá já, tá? Eu já puxo essa linha para cá. Para quê? Eu estou seguindo uma tendência de baixa, tá? Eu estou seguindo uma tendência de baixa. O que ele pode fazer? Ele pode continuar aqui, testando aqui e continuando a nossa baixa até buscar esse ponto, tá? Ele está em uma formação, possível formação de ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Possível formação de ombro, cabeça, ombro. Ele pode vir testar essa região aqui, testa essa região, trabalha um pouco aqui e volta a buscar mais ou menos ou esse ponto aqui, novamente, ou até um pouco mais esse ponto aqui, trabalha aqui e volta novamente buscar abaixo. Então, ele pode cair aqui ou abrir aqui e trabalhar nessa região, tá? É uma das possibilidades. Essa região aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é um suporte bem forte, tá? É um suporte bem forte, essa região aqui, ó, tá? Ele pode vir e voltar aqui mesmo, tá? Ah, mas ele pode voltar e ganhar tendência. Sim, se ele não romper aqui e se ele não testar aqui e não passar desse ponto, ele pode testar aqui, tá? E voltar a buscar uma alta aqui, sim, com certeza, tá? Aqui ele pode vir buscar esse ponto aqui, tá? E a gente vai seguindo com ele aí, se ele continuar na alta, tá? Basicamente, a gente vai, basicamente aqui, vir buscar esse ponto, tentar voltar aqui, cair com ele, tá? Ele pode voltar e cair com ele ainda, tá? No decorrer do movimento. Ou ele não ultrapassar esse ponto aqui, mais ou menos, ou esse ponto, essa metade, ou até testar aqui, não ultrapassar esse ponto e voltar a ganhar uma alta, tá? Voltar a ganhar uma alta e a gente segue com ele. Pode abrir guepado, tá? Ele pode abrir, às vezes, guepado aqui, ó, só testar aqui e subir, tá? Só testar aqui nesse ponto e subir e a gente dá sequência. Ou abre aqui, guepado no fundo aqui, ou nesse ponto aqui pra buscar fundo e lateraliza aqui, tá bom? A gente observa essas situações aí, tá? Mercado fora, né? O Eurodólar caiu legal, né? Caiu legal. A gente teve uma compra boa também no JPY lá, também deu alvo, os dois deram alvo bom, tá? O SIP voltou a fazer um repique ali. O SIP também pode voltar, dar uma testada e amanhecer na alta amanhã, jogando nosso índice também, puxando o mercado fora, puxando pra cima. O índice pode subir, tá? E, consequentemente, às vezes, pode mexer nesse dólar aqui, tá bom? Por isso que a gente observa aqui, ó, um rompimento aqui de possível topo duplo, né? Onde ele rompeu e aqui ele pode romper nesse fundo aqui a confirmação de rompimento. E a gente tenta buscar esse ponto, testa aqui e volta de novo aqui, tá? E a gente trabalha dessa forma aqui, segurando a tendência. Rompeu a tendência, vamos embora com o preço. Ok, pessoal? Quem quiser entrar no IAD aí, é só entrar no www.shake3.com.br Entra lá, IAD B3, a gente dá as aulas ao vivo todos os dias. A galera junto com a gente, com o gráfico rolando ali, ao vivo, sem delay. E finalizando, o nosso treinamento finaliza aí as inscrições dia 20. Dia 20, encerra as inscrições do Utenscalp Bad Boy, alvos longos, estratégia definida, stop, tudo definido. Então, se quiser aprender aí, acelera o passo aí, quem quiser. Beleza, pessoal? Valeu. E vamos estudar, vamos se dedicar. Dê sugestões aí, escreva aí sugestões nos comentários. Quero agradecer a vocês aí todos os dias aí pelo estudo. Acho que isso aí que vai mudar a vida de muita gente. Estou vendo a evolução de muita gente. E às vezes com os erros também a gente vai aprender bastante, mas evite errar. Evite errar. Principalmente vocês que estão entrando na sala, vocês que querem entrar na sala e estão entrando na sala, siga o gerenciamento nosso. Siga uma semana ali observando um pouco. Seja um pouco mais inteligente que todas as pessoas normais aí que querem coisa de qualquer jeito. Faça diferença, faça valer que eu faço a minha parte. Faço bem feito aí para vocês evoluírem cada vez mais, tá bom? Tamo junto, um abraço e até a próxima aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Tchau. E aí E aí